Música Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra, estar aqui com todos vocês para compartilhar a minha paixão dessa indústria turismo tão maravilhosa. Há mais de 33 anos. Eu tive a oportunidade de morar e trabalhar em diferentes países, em diferentes continentes. Eu tive a sorte de encontrar muitas pessoas incríveis e de descobrir outras culturas. E tentar aprender outros idiomas. Agora, estou morando aqui no Brasil, com a minha família e dois cachorros brasileiros. E também representando o grupo Acor Hoteles em nossa nova região, as Américas. E quero aproveitar desse momento para agradecer a essa organização de Panrotas por, de novo, uma vez mais, um evento excepcional e tão importante para a nossa indústria. Mas, senhoras e senhores, ontem foi um dia crucial para o nosso setor, para o seu setor de turismo e de eventos. Eu aproveito para agradecer a todos os apaixonados do nosso setor de turismo e eventos, para todo o apoio nos últimos meses, e, em especial, ontem em Brasília, para tentar continuar a manter o percê. E, por que, senhoras e senhores, o Brasil é um país acolhedor. O Brasil tem todos os ingredientes para fazer um dos melhores coquetéis de turismo no mundo inteiro. tem nas pessoas, tem na natureza, e não somente nas praias, tem nas montanhas, nas cachoeiras, tem na cultura, tem na comida, a bebida, o churrasco, a cerveja, a caipreinha. Senhoras e senhores, eu vou aproveitar de compartilhar algumas palavras de um amigo meu, um amigo meu que admiro muito, nosso ex-ministro de turismo, que diz O Brasil não pode continuar a perder oportunidades de perder oportunidades. Senhoras e senhores, o Brasil tem todo o potencial para crescer nossa indústria doméstica, intraregional, e também para abrir as portas para atrair mais hóspedes internacionais no Brasil. Nossa indústria, senhoras e senhores, é uma indústria de pessoas. Nossa indústria é uma indústria que sempre volta, depois de qualquer crise. E cada vez que temos uma crise, essa indústria vai se reinventar. Senhoras e senhores, somos uma indústria resiliente. E aqui você tem a prova. Como dizemos em inglês, somos uma indústria abençoada. Somos uma indústria abençoada. E por que somos uma indústria abençoada? Em 2015, tivemos 1,2 bilhões de visitantes internacionais. Em 2019, 1,4. E caiu, durante a pandemia, a 400 milhões. E durante a pandemia, o mundo inteiro pensávamos que nossa indústria somente iria voltar em 2024, 2025. E que iria perder 15% do nosso negócio. Todos estávamos errados. Em 2023, chegamos a 1,2. Em 2024, todos os estudos mostram que vamos acima de 2019 a 1,5 bilhões de viajantes. Por que somos uma indústria abençoada? Porque nos últimos 20 anos, antes de 2019, a demanda cresceu de 4,5%. Mas a oferta cresceu de 2,7. Nós somos uma indústria abençoada. Senhoras e senhores, apenas vou acompanhar alguns slides rapidinho sobre a ambição de Acor e Acor em Américas. E depois vamos entrar em as novas tendências, as experiências, a tecnologia e este. Líder no mercado hoteleiro com quase 5.600 hotéis em mais de 100 países. E o mais importante, temos 300 mil heartists. Porque os colaboradores que trabalham em Acor chamamos heartists. E heartists, quer dizer, são duas palavras. De um lado, heart. E do outro lado, artist. Porque, ao final, em um hotel, você tem que ser um artista. Mas utilizando a sua coração e sua própria personalidade. Temos 40 e mais marcas. E não se preocupe, eu não vou mencionar e explicar todas as marcas. Mas temos 40 marcas e duas divisões que criamos em 2023. Uma divisão com hotéis premium, mid-scale, econômica. Como Ibis, NovoTel, Pullman. E duas marcas que vão chegar também nessa região. Novas marcas. Como Tribe, que é uma marca mais boutique. E Handwritten, que é uma marca de coleção. E do outro lado, temos a divisão de luxo e lifestyle. Com marcas como Fairmont, Raffles, Sofitel e lifestyle, Mama Shelter, Faena, etc. Nas Américas, estamos em 17 países. Quase representamos 10% de todos os hotéis globais. Estamos a 550 hotéis em 17 países e 50 mil heartists. No Acor no Brasil, duplicamos o número dos hotéis nos últimos 10 anos. E também temos 16 marcas e as duas divisões. E a ambição de Acor, primeiro, vamos continuar nossa liderança no Brasil. E isso dá para mim a oportunidade de ficar mais anos no Brasil. Perfeito. Vamos também ter um foco na expansão no México e no Caraíbe. Vamos continuar nossa fortaleza nos países Argentina, Chile, Colômbia e Peru. E se o grupo europeano, que ainda não tem uma posição no USA. Mas vamos entrar no USA, nos gateway cities mais principais, como Nova York, como Boston, como Chicago, como San Francisco, Florida, Miami. E vamos entrar em Canadá. Ha! Hena Hotel, Japão. Sabes, senhores e senhores, a hoteleria não tem limite. O céu é o limite. Vamos ver. Vamos ver. Não, sim. O céu é que você vai virar o que você vai virar. Provação do ano. Não, não. A gente está esquecendo. Vamos ver. A gente está em casa. A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, espero que os hotéis do futuro não somente são hotéis robotizados. E acho que vocês vão concordar que não todo mundo quer um Disneylandia, ok? Mas, para cada experiência, há um público. A paixão de Acor é de atender as novas expectativas dos nossos hóspedes. Mas, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício todos juntos. Mas vou precisar de sua ajuda, ok? É um exercício bem simples. É um exercício que existe desde 1950. Um exercício psicológico, ok? É bem possível que alguns de vocês já fizeram esse exercício. Ou seja, por favor, se vocês conhecem esse exercício, não fale com seu vizinho. Temos que jogar o jogo, ok? Vamos? O jogo é simples. Eu vou mostrar algumas imagens. Eu vou perguntar a todos vocês que podem identificar a imagem. Levanta a mão. Tá bom? Vamos? Vamos lá. Quem reconhece essa imagem? Ninguém? Ok. Eu vou ajudar um pouquinho. Quem reconhece essa imagem? Ninguém? Eu vou ajudar um pouquinho mais. E quem reconhece essa imagem? Ah! Levanta a mão. Uma vaca. Ok? Bom. É um exercício que existe desde 1950. É ainda válido hoje. Não se preocupe. Eu já fiz esse exercício na Europa. Eu vou a mesma coisa. Ninguém reconheceu a imagem. Por que esse exercício? Porque quando falamos de tendências, muitas vezes as tendências estão em nossa frente. Estão aí. Mas muitas vezes a indústria não pode ver as tendências. E se você não pode ver as tendências, você não pode trabalhar para dar essas novas tendências, essas novas experiências em seu negócio. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos fazer um flashback. Rapidinho. O que a indústria não viu chegar. Em 1996, a chegada da plataforma dos OTAs. Online Travel Agents. Chamamos os inovadores. Depois os agredores. O TripAdvisor. Ninguém viu o TripAdvisor chegar. Depois os disruptores, como o Airbnb. E agora estamos em um período de intensificadores e amplificadores. Co-working. E agora, durante a pandemia, o mundo inteiro, de novo, pensava que todo mundo ia continuar a trabalhar em casa. Estávamos todos errados. Por que não? Todo mundo está trabalhando em qualquer lugar. E se todo mundo está trabalhando em qualquer lugar? Quantos prédios no mundo inteiro estão abertos 24 horas em 24 e com 24 horas de serviço? E de Wi-Fi. E de café. E de o que você quer. Um hotel. E por que não abrir nosso hotel? Não somente para o hóspede que precisa de um quarto. E por que não abrir hotel também para nossos vizinhos? Ou para esses nomadias digitais que precisam de um lugar para trabalhar. E depois eles podem aproveitar do restaurante, do bar, da academia e da piscina. E os amplificadores. Amplificadores e Lifestyle. E nos últimos anos falamos muito de Lifestyle. Durante a pandemia, é um exemplo de Accor, fizemos um joint venture com a Nismore. E agora somos a maior rede internacional com mais de 18 marcas de Lifestyle. Por que esse exemplo? Inovadores, a indústria não viu chegar. Agregadores, mesma coisa. Disruptores, mesma coisa. Mas agora a hoteleria viu chegar essas novas tendências. É verdade. Por anos e anos. Quando um hóspede escolheu um hotel, ele teve duas critérias. Primeiro, location, location, location. Localização, localização e localização. E preço. E isso vai continuar. Mas os critérios agora, que também são necessários para nossos hóspedes para escolher um hotel. ESG e as experiências. Hoje, amanhã e no futuro. E vou compartilhar para cada um deles, para as experiências, para a tecnologia e para ESG, alguns fatos. Porque, muitas vezes, falamos, 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 temos muitas palavras. Mas quando você tem o fato, é mais simples para passar uma mensagem. E também, 56% das pessoas busca equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Fato. 77% dos consumidores tomam medidas na vida diária com foco em saúde e bem-estar. Fact, fato. Algunos exemplos, como traduzimos essas experiências em nossos hotéis, em nossa industria. As pessoas que trabalham desde anos e anos na industria, hoteleira, turismo, quando falamos dos restaurantes e bares, sempre falamos de A e B, A e B, Alimentas e Bebidas, A e B, Alimentas e Bebidas. Senhoras e senhores, hoje falamos de E, A e B. E o E é a experiência, o entretenimento. Isso quer dizer que o hóspede que vem aos nossos hotéis, ele não quer ver o mesmo cardápio em todos os hotéis. Ele não quer ver o mesmo cardápio em Rio, em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em México. Ele quer ter cardápios adaptados ao país, à cidade. E ele também não quer entrar em um bar para somente tomar uma cerveja. Ele quer ter um bar animado, com experiência. Por isso, agora falamos de Experiência Alimentas e Bebidas. Leisure. Temos três segmentos principais em nosso negócio. Lazer, corporativo e os eventos. Em inglês, se diz business and leisure. São os segmentos que se estão misturando. Isso quer dizer que, há cinco, dez anos, as pessoas que estavam viajando para um negócio, viajavam para, por exemplo, Rio de Janeiro, fazer uma convenção e voltaram para casa. E quando entraram em casa, oi sabe, Rio de Janeiro, é fantástico. Vamos voltar de novo, tomar de novo um voo, para ir no Rio de Janeiro e aproveitar. Agora o que podemos ver é que essa experiência está misturando, é hóspede, fica mais tempo e convide também a sua família para aproveitar da cidade. Os segmentos se estão misturando. É branded residence. Branded residence é um concepto de combo, onde de um lado você tem um hotel com uma marca e ao lado você tem apartamentos, apartamentos com proprietários que podem utilizar todas as experiências e todos os serviços desse hotel. E também tem uma valorização melhor do apartamento porque tem uma marca. Eu vou compartilhar algo com vocês que normalmente eu não posso fazer, mas vou fazer. Aqui em São Paulo vamos ter o primeiro Branded residence de Faena, em Faria Lima. Olha, desculpe. Tony, desculpe. Tony é meu responsável de comunicação. Bom, vamos continuar. Digitalização, tecnologia, inteligência artificial, etc, etc. Ok. Vamos um pouquinho mais rápido. Alguns fatos. Alguns fatos. 69% dos CEOs vêm amplos benefícios de geração de inteligência artificial. Mas 70% das equipes não acreditam que a organização seja pronta para adotar IA. 50% dos CEOs relatam que já estão integrando inteligência artificial. Mas 57% dos funcionários relatam que não estão recebendo treinamento. Os outros eu vou passar. Mais uma mensagem aqui. Ah, sim. Desde os últimos 12 meses. Inteligência artificial, inteligência artificial. Mas temos que fazer cuidado. Temos que tomar o tempo, o investimento para treinar e educar as nossas pessoas, nossas equipes, os nossos hóspedes. Alguns exemplos. Check-in online. Agora você não mais tem que esperar na recepção. Você pode fazer tudo online. Você chega. E combinando com o digital key, você não precisa passar para a recepção e pode entrar em seu quarto. E também você pode conversar com as equipes dos hotéis via uma app do hotel. O reconhecimento facial e a estratégia tarifera, porque utilizamos hoje já inteligência artificial para optimizar as receitas e as tarifas em nossos hotéis. ESG. Eu gosto de uma parte dessa foto. Espero que vocês também. E que não gostem da outra parte da foto. Mas atenção. Que se não fazemos cuidado no futuro, é bem possível que vamos no lado direito para vocês. 45% dos indivíduos afirmam que querem se concentrar mais no apoio e à comunidade. e 85% das pessoas indicam que estão preparados para repensar o estilo de vida e viver consumo sustentável e consciente. Rápido, vou passar alguns exemplos. 85% dos nossos hotéis a cor no mundo inteiro já eliminaram todo o plástico a uso único. 85%. Temos metas para chegar a 2050, net zero. E todas essas categorias, que seja plástico, carbono, diversidade, etc., tem metas concretas até nosso presidente do grupo cada ano. Ou seja, não somente são palavras. São ações e metas concretas cada ano. Senhoras e senhores, vou terminar com um vídeo. Pode parecer humor. Mas é realmente humor? Oh, excuse me. Qual ano é? É o 2284. Oh, meu Deus. A pandemia. A quase terminada. Ombro. A Brexit? Ombro. A HS2? BK? Não é ou igualzinho. Jesus einem, meu Deus. Concordo de uma dúvida, volta-ouve? Aqui estávamos. A último euro na última, 2040. F думаю, o que é Ю Że Se Sorceria Apartaban agora? Oh my God, it was amazing. We had a lot of it, probably didn't look after it as well as we could have. We had water fights, you just chuck it all over each other. We used to drink it all the time, we'd turn the tap on and we'd just wait for it to be the perfect temperature. And then we'd take a clean glass and for some reason we'd rinse it out again. But you had no idea you were destroying the planet. No, we knew. Senhoras e senhores, não é humor. Se não fazemos algo hoje, ou seja, o plástico, seja a água e todos os outros pontos de ESG, acho que vamos ter a segunda parte dessa foto. A nossa ambição é de redefinir os limites das viagens de turismo, fazendo como cada estado seja uma experiência única e contribua para a sociedade e para o meio ambiente. Senhoras e senhores, vamos fazer coisas grandes juntos. Muito obrigado. k oi? Senhoras e senhores, vamos fazer o limite nas a canção. Oito, muito obrigado. Ao outro, sim. Oito, não fi Hemestre E a senhores,